Ok, vamos então partir para a prática. Estou aqui com o SQL.org aberto, estou com uma instância do Delphi com o servidor aberto e uma instância do Delphi com o cadastros base também aberto, tá? Bom, vou começar aqui com o nível de auditoria dos mais simples que possa existir. Vou clicar aqui na tabela banco. Vou alterar essa tabela e vou adicionar um campo chamado auditoria do tipo Varchar 250. Essa é uma auditoria que é realizada em cada tabela, ok? Cada tabela nessa visão aqui teria um campo chamado auditoria, tá? E nesse campo são armazenados aí o nome do usuário e a ação que ele realizou, a data, a hora, né? Se ele incluiu aquele registro, se ele alterou aquele registro, tá? A princípio, esse nível. O usuário, a data e a hora e o que ele fez naquele campo, né? A gente poderia também gravar aqui o SQL do que foi realizado naquele campo, tá? Nesse mesmo campo auditoria, o SQL do que foi realizado no registro, né? Por qual usuário foi realizado. Mas vamos nos ater aqui apenas a essas informações nesse campo auditoria, ok? Nessa visão aqui, esse campo auditoria, ele teria que existir em todas as tabelas, né? Todas as tabelas teriam que ter esse campo auditoria. Ou pelo menos as tabelas de interesse, as tabelas mais importantes. Essa tabela banco, por exemplo, provavelmente não teria esse campo, né? Mas ali a tabela contas a pagar, contas a receber essas tabelas de foco para auditoria, ela receberia esse campo para saber quem é que está ali consultando, alterando os dados de cada registro, tá? Ok, feito o campo auditoria, criado este campo, nós vamos agora atualizar o VO, né? Vou abrir aqui o gerador. Vou conectar. Banco. Vou gerar o VO para ele novamente, tá? Perfeito. Gerei o VO do banco. Banco VO. Vou só conferir aqui se ele está com o campo auditoria. Está lá o campo auditoria. No servidor também está o campo auditoria. Daí nós podemos fazer aqui o controle ou no cliente ou no servidor, né? Gravando os dados nesse campo. Eu vou primeiramente fazer no cliente, tá? Vou abrir a janela banco. E aqui em controle scrude, momento de salvar, se o usuário estiver inserindo, então vou fazer o seguinte, ó. O campo auditoria vai receber o nome do usuário. Vamos ver se esse papel nome aqui não vai dar certo. Colaborador, colaborador, colaborador nome, né? Vamos ver se a gente já consegue pegar o nome aí, tá? Mais data, hora, igual a date time to str now. Mais ação, mais ação, igual a inserção. Ok? Essa mesma coisa nós vamos fazer se o usuário estiver editando, né? Se ele estiver editando, eu pego também o usuário, a data e hora, e aqui eu informo a alteração. Tranquilo? Então, se o usuário estiver inserindo, eu pego o nome do usuário, pego a data e hora da inserção e pego a ação, tá? Inserindo. Se ele estiver editando, pego o nome dele, a data e hora e a ação, a alteração, tá? Vamos, então, executar o servidor. Vamos executar o cliente. Banco. Consultei. Vou alterar primeiramente esse banco aqui. Banco do Brasil 6. Banco do Brasil 6. Salvei. E encontrei um pequeno erro aí. Vamos ver. Que erro foi esse? Parece que o servidor não reconheceu o campo auditoria ainda, tá? Sair da aplicação, sair do servidor. E no servidor eu vou dar um build. Executar. Vamos executar a aplicação cliente. Consultei. Agora sim, olha. Tá descendo aqui o campo auditoria. Então, vamos alterar. Banco do Brasil 6. Salvar. E a auditoria está aparecendo aqui, né? Mas o ideal é que esse campo não apareça para o usuário, tá? Isso aí é só nós alterarmos o VO, né? Se observarmos aqui. Olha lá. Usuário teste pessoa física. Data 3 de janeiro. Ação alteração. Tá? Vamos incluir um banco. Salvei. E esse banco salvo já está aqui também com os dados, né? Nome do usuário, a data e hora da gravação. Ação inserção, tá? Ok. Quais são os problemas dessa abordagem aí? Primeiro. Exclusão. Como é que eu vou controlar a exclusão aqui, né? Quando eu excluir, o registro ele vai simplesmente desaparecer, né? E aí, toda e qualquer ação que tenha sido feita nesse registro, ou pelo menos a última ação que foi realizada nesse registro, eu perdi, né? Esse é um problema. Excluir e perdi. A não ser que você crie um outro campo aqui que marque se o registro foi excluído ou não. Já dá muito trabalho. Só o fato de ter um campo auditoria em cada tabela já dá muito trabalho. Tem pouca efetividade isso aqui, né? Porque eu pego apenas a última ação, tá? Então, pode ser que o teste pessoa física tenha alterado. Para um, é... Tenha alterado um campo aqui. De forma a realizar uma fraude, por exemplo, tá? Então, ele realiza aquela fraude. Depois, ele vem aqui e altera de novo. Ou então, um outro, ele pede para um outro usuário alterar, né? O outro usuário vai lá, altera. E o que vai ficar nesse registro é apenas a última alteração, tá? Que foi desse último usuário aí que alterou. Não existe um histórico de alterações, ok? Isso aí também não é legal, né? Aqui ele também não marca as consultas, né? Quais são os usuários que estão consultando esses registros, tá? E se ele marcasse, ele marcaria apenas a última consulta que foi realizada, ok? Então, existem muitas desvantagens em utilizar esse método aqui, né? Então, para um sistema pequeno, tá? Onde se queira saber apenas isso, né? Quem incluiu o registro, qual foi o último que alterou, pode até ser que sirva utilizar algo dessa natureza, tá? Bom, mas eu informei que ia mostrar como fazer do lado do cliente e como fazer do lado do servidor, né? Então, do lado do cliente nós já vimos. Eu vou comentar então o que eu fiz aqui no lado do cliente, tá? No lado do servidor, nós teríamos que realizar esse controle no controller do banco, no caso, né? Banco controller. Tá aqui, olha. No momento da inclusão, antes de inserir, Eu ia pegar aqui o objeto banco, Campo auditoria, usuário. Eu ia pegar da seção, tá? No caso, ficaria assim, ó. Sessão. Qual a seção, então eu passo o id da seção aqui, tá? P seção. Ponto. Aí sim, o usuário. Ponto colaborador nome. E o restante é igual, né? Mesma coisa aqui no update, olha, antes de alterar. Eu faço isso no objeto banco, sendo que aqui eu informo a alteração. Então, vamos executar o servidor. Vamos executar o cliente. Vou inserir o novo banco. Banco 555 e tá lá a auditoria, né? Dessa vez a auditoria, ela foi armazenada pelo servidor, tá? E não pela aplicação cliente. Banco 555, ó. Nome lá do usuário. A data e hora e a ação, né? Se eu alterar esse registro aqui, banco 555, 9. Ele agora muda para alteração. O mesmo usuário fez isso. E ele atualizou também a data e hora, tá? Então, como fazer no cliente, no servidor, é simples. É trabalhoso, porque você teria que colocar esse campo em todas as tabelas. Teria que alterar todos os controllers, né? Do servidor ou todas as janelas do cliente. Talvez alterar todas as janelas do cliente não fosse nem necessário, né? Mas poderíamos fazer, provavelmente poderíamos fazer esse controle em uma janela pai, tá? No entanto, não vale a pena, né? Aqui para o T2-TI-RP, não vai ser dessa forma que nós vamos trabalhar, tá? Apenas para mostrar para você que essa seria aí uma das formas mais simples de trabalhar com auditoria. Tranquilo? Nas próximas vídeo-aulas nós veremos uma maneira mais completa, né? que é o caminho que nós vamos seguir para o T2-TI-RP.